A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, divulgou nesta semana que a bandeira tarifária que será aplicada nas contas de energia no mês de agosto será vermelha, o que significa um acréscimo de R$ 3,00 para cada 100 kWh consumidos. O sistema de bandeiras é utilizado mensalmente pelo órgão regulador que avalia a bandeira tarifária. A bandeira vermelha é acionada quando é preciso acionar usinas termoelétricas mais caras, devido à falta de chuvas. Este é o terceiro mês que a bandeira vermelha será acionada somente neste ano. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma